Ei Paraguai. Uruguai você não tá vendo que eu tô resolvendo uma crise econômica. E é por isso que eu tô aqui. Não entendi. Vem comigo. Olha. Sim, um livro de receita. Não é uma receita qualquer, é para resolver a crise. Com uma poção. Só vamos fazer a poção. Isso mais isso, isso e isso, só mexer e pronto qual o nome da poção. Imperialismo, o que foi? Não vai dar. Vem. Brasil você, está com uma crise. Bem poucas. E agora? Se funcionar eu vou dar a poção para o resto para os outros países da América Latina. Que isso? Não sei. Viu o que você fez? Ferrou o corre para quantos países você deu isso? Para o Chile Brasil e Colômbia. Eu vou te matar. Ah, vixi, será que eu fui o único que sobreviveu? Uruguai Paraguai não é um negão? Não. Chile. É você. É você. Império chileno, pra você. Af começou. E agora? Eu não sei. Vamos fazer outra poção. Tá. E que tá acontecendo? São os fantoches do Império chileno. Forte. Acho que funcionou. O que é isso, França? Sei lá, parece meu vinho. Como foi para aqui não sei que provar. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.